Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu voltei hoje para a gente continuar a nossa série coleção de maquiagem, tá? Hoje eu vou falar de bronzeadores e iluminadores. Então, eu vou começar por essa paleta aqui da Too Faced, a paleta French & Fabulous, que ela vem os dois dos principais bronzeadores da marca, tá? Que é o Pink Leopard Bronzer e o Sambone Bronzer, tá? É a que fala bronze, mas serve muito bem como iluminador. Ele fica meio beige, meio dourado, é bem bonito. E esse daqui, eu acho que é mais um bronzeador, pega muito bem na minha pele, eu gosto bastante. Apesar de que no dia a dia eu não costumo usar nem bronzer, nem iluminador. Porque eu não acerto muito a mão do bronzer, eu acho que fica pesado demais, então eu acabo usando só como blush. E não me negra a minha maquiagem normalmente, assim, muito para o dia a dia, para trabalhar. Então, né, eu acabo não usando. O primeiro que eu comprei foi esse daqui, um dos primeiros, eu acho. Esse daqui é da Panvel, a cor dele é Millennium Star No. 4. Eu não gosto muito, porque ele tem um brilho muito exagerado, sabe? Ele tem glitter. Eu acho que o iluminador tem que ser um pó, um pó cintilante. Não tem que ter glitter, eu não gosto muito de glitter, tá? Da Ruby Rose, eu tenho essa de pérolas aqui, ó. Esse daqui, essas pérolas são em tons de lilás, ó. É bem bonito, mas como eu disse, eu acho que esse tipo de cor, essas coisas não ficam muito bem para a pele morena, tá? Ele vem, a embalagem é muito bonita, esse daqui. E também, esse outro aqui, esse mosaico. Nossa, eu já estou perdendo tudo. Mosaico aqui, número 1, que eu procurei para caramba, mas para a minha pele não fica muito legal. Aí, o que dá certo para mim, no vídeo de paletas, eu mostrei essa palitinha para vocês. E o que ficou para mim dessa paleta foi esse pó aqui. Esse aqui. E é muito lindo como iluminador, tá? Tanto para o rosto, como para os olhos, sobrancelha, para usar de sombra. Eu amei, então, essa paleta, assim, está na minha mão só por causa desse produto. Vamos lá. Já que estão nos iluminadores, vamos continuar em iluminadores. Esse daqui da Abelha Rainha, tá? Ele é... A embalagem dele é bem bonitinha. E ele vem... Ele é um pouquinho rosado, olha. Com uns brilhinhos bem discretos. Parece que ele tem bastante brilho, mas ele fica, assim, cintilante. Um cintilante até bonito, apesar dele ser rosado. Eu acho que ele ficou bem neutro, assim, bem bonito, tá? Da Abelha Rainha. Aí, o meu predileto, que eu achei mais lindo do que eu comprei até agora, é aquele da Tracta, que tem quatro cores, sabe? Só que ele... Eu lembrei. Aí, o que eu fiz, eu compactei. E, mesmo assim, ele ficou um dos iluminadores mais lindos que eu tenho. Ele também vai bem pro tom de bege. Fica lindo, lindo, lindo. É um pó bem fininho. Olha, bonito. Esse é o que eu compraria de novo. Aí, eu tenho o da Revlon, esse daqui, que é o Soft Dimension. É o Powder Blush, número 10. Você pode usar as cores mais escuras, ou a mais clara. Bem bonito. Esse daqui, da Colorstay, também serve pra mim mais como um iluminador do que como um bronzer. Ele é a cor... Sun Kiss, número 30. Não sei se vai dar pra ver, ele dá um bronzeado bem bonito. É bem bonito. Esse daqui, que foi uma decepção da Natura. É um mosaico em edição limitada. Mas que o pó se esfregue, 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 e ele não sai. Um pouco pigmentado. Eu não entendi esse produto até hoje. E foi caro. Natura é caro, né, gente? Ah, o que mais que eu tenho aqui? O da Vult de Soleil, esse é a cor número 3. E tem... Aqui é a cor mais clara e é mais escurinha. Acabo que eu uso esses bronzers muito como blush mesmo. Acho que funciona melhor como blush. Esse aqui da VON, que também é o Impérolas. Né, o Summer Bronze. Que eu acho que não tem mais até. Olha. Esse é bem adequado pra mim. Tá bem bonito. Gosto bastante desse. Esse o mundo conhece, né? De iluminador também, eu tenho um que é muito legal. Que eu gosto bastante. Que esse aqui da Marcelo Beauty. Ele é um pó iluminador sem brilho. Sem brilho. Ele é um pó bem fininho. Se eu não me engano, ele tem o branco. E esse daqui é o Beige 1202. Isso aqui é ótimo, gente. Ele é bem fininho. Você pode usar os lugares que ele dá uma iluminada. Mas ele é muito sutil. E eu gosto até assim. Eu não costumo usar pó em cima do corretivo. Eu já tô até com nenhum corretivo escondendo o olheiro hoje. Mas se eu tiver que aplicar, aplico ele com um pincelzinho bem macio aqui. E ele já dá uma iluminada sem carregar, sabe? Ele é muito bom. Aí, esse iluminadorzinho aqui da VON. Ele é beijinho. A gente passa na pele e ele fica um neon cor de rosa. Assim, eu não gosto muito dele. Tem caneta. Esse aqui da Aiko. Né? Que nem vejo mais as pessoas usam. Então, se você vira aqui, aí o produto sai, ó. Ele também é meio rosadinho. Ele deixa um efeito meio parecido com aquele da VON. Não sei se vai dar pra ver. Ele deixa um efeito meio rosado também. Então, acho que é 90% dos iluminadores, né? É feito rosado. Eu tenho alguns que são... Que eu comprei como blush, mas que servem como iluminadores ou bronzeadores. Por exemplo, esse aqui da FEMBRA. Que é um de bolinha também, ó. Tá? Esse aqui é o Nuri 3. Ele também serve bem como um iluminador, tá? Ou um bronzer. Eu uso ele como um blush. E da Mary Kay. Ah, esqueci desse bronzer aqui. Que é o da Maybe Linen. Esse daqui é o do cor 22. Esse aqui é aquele que todo mundo conhece. Não tem brisa nenhum. Também gosto de usar como blush. Acho que eu não estou esquecendo de nenhum. Pra finalizar, eu não sei se eu mostro isso como blush ou como iluminador. Eu comprei esse do aqui da Dylos. E desse lado aqui, é um bronzer super brilhante, assim. Então, acho que funciona bem como bronzer, iluminador e tal. E aqui como bronzer, tá? Ah, o que mais? Ele tá quebrando tudo. Deixei cair. E pra finalizar, eu vou mostrar o da Mary Kay. Então, aqui no meu estojo. Vou pegar as coisas aqui. Vou derrubar. Espera aí. Aqui. Esse daqui é o iluminador, olha. Chama Pink Star Dust. Tem um branquinho e um rosado. branco e um rosa. E embaixo é um bronzer, tá? Uma cor mais clara e a cor mais escura, mas você pode misturar os dois. Esse bronzeador aqui, chama Sunstone. E tem mais três opções. Tem com brilho, mas tem com brilho e tem com brilho. E pra finalizar, essas canetas iluminadoras também do Mary Kay. Essa daqui é a cor número dois, que é mais clara. E essa aqui é a número três, que é mais escura. E também a embalagem antiga ainda. Tá? Esse iluminador, ele também não tem cintilância nenhuma. Você passa na pele. E aí você espalha onde você quer realçar, onde você quer dar luz. A cobertura dele é bem boa, espalha. Só que ele não serve como um corretivo. Tem gente que pensa que ele é corretivo, mas ele não é. Como é que eu uso ele? Eu aplico nessas áreas aqui, ó. Que são mais fundinhas. E espalha. Isso na hora que eu tô preparando a minha pele. Tá? Ele espalha o elo. O que ele faz? Ele tem cápsulas de iluminar que refletem a luz. Então, dá a sensação que essa área aqui é menos funda. Ele ressalta as partes mais fundas do rosto. Então, quem quer aliviar essa marca aqui, ó. Quando eu quero preparar uma pele mais perfeita, eu não corrijo toda a olheira com ele. Tá? Mas eu passo assim na linha, embaixo da olheira. Quem tem bolsa, quer disfarçar a bolsa, eu passo embaixo dessa bolsa aqui e ele vai iluminar toda essa área aqui. Tá? Então, ele dá um efeito de luz. Como se você acendesse uma lanterna ali onde tá mais escuro e você quer ressaltar, tá? Sem parecer que você tá com um iluminador brilhante, cintilante, nem nada disso. Então, você pode usar nas áreas que você mais quer esconder. Essa área, essa área, que nem eu tenho uma marquinha, eu tenho uma linha aqui, tá? Então, quando eu quero disfarçar, eu ponho ele e ele vai disfarçar essa linha aqui. Tá? Ele funciona assim. É bem legal isso daqui pra preparar a pele. Pra você ficar com a pele perfeita. Então, eu acho que são esses. Por enquanto é isso, meninas. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Esqueçam de me deixar suas opiniões, seus comentários. Né? De avaliar. E de se inscrever no meu canal. Tá? Se você ainda não assistiu os outros vídeos da coleção, é só você se inscrever e entrar lá no canal que você vai ver tudo isso. Obrigada. Beijo.